A Itália está há pouco mais de 48 horas de saber se a canção do primeiro-ministro Matteo Arenas vai ser uma canção de adeus ou de vitória. O chefe do governo joga o tudo por tudo no referendo constitucional deste fim de semana e promete demitir-se caso a reforma da Constituição seja rejeitada. As sondagens dão para já vantagem ao não. O principal ponto da reforma é o fim da eleição dos senadores por sufrágio universal que passariam a ser nomeados diretamente pelos órgãos locais. O Senado fica enfraquecido, deixa de poder votar a confiança ao governo, o poder das regiões é diminuído e acabam as províncias. Renzi está praticamente sozinho. O não é defendido pelos partidos mais à esquerda e mais à direita, pela Forza Itália de Berlusconi e até por uma parte do próprio partido do primeiro-ministro, o Partido Democrático. Os eleitores estão divididos. Penso que o sim vai trazer mais estabilidade, sobretudo o país que está estagnado vai tentar ser mais dinâmico, o mundo está em rápido movimento e a Itália é lenta. A opinião popular diz que alguma coisa vai mudar, esperemos que as coisas melhorem se o não vencer. Entre os apoiantes do não, a voz que mais se tem levantado é a de Beppe Grillo, o fundador do Movimento 5 Estrelas, a Força Populista, que está em extensão a Itália, e conquistou recentemente as câmaras municipais de Roma e Turim. Não se ilusionem! Não se toca!